A CIDADE NO BRASIL Oh, é o meu ovo de avistruz. A Maggie não pode ver este ovo. Pam! Era o carteiro? Era, Maggie. Apenas uma carta circular. O que foi isso? É indigestão, querida. Sam, está comendo biscoitos na sala de visita. A CIDADE NO BRASIL Nenhuma novidade hoje. O que está havendo? É nada. Balanço do mar. Um barco. Bem, pare de brincadeira! A CIDADE NO BRASIL Sam, eu acho que vi um avistruz. É sua imaginação, Maggie. Tem feito muita dieta ultimamente. Oh, sim, eu acho que tem razão. A CIDADE NO BRASIL Ah! Oh, sim. Da! Da! Samuel, você trouxe uma mulher para essa casa? Você é um naricudo sem vergonha e você só desfazedora de lares. O que é isso? É só um avistruz. Bem, livre-se dele ou me divorcio. Eu não queria fazer isso, mas a velha danada falou. Eu tenho que me livrar de você. Então, adeus. O que é isso? Pimenta Malagueta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu consegui, eu consegui me livrar do avestruz. Eles não são engraçadinhos.